Glória a Deus, boa noite pessoal, fique sob seus pés em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está feliz digam amém, queridos daqui a pouquinho, nós vamos dobrar os nossos joelhos, para orar pelo nosso presbítero, quem viu lá meu pedido de oração no grupo da igreja, nós vamos estar orando pelo nosso presbítero Vicente, daqui a pouquinho, eu vou convidá-los a dobrar os joelhos de vocês, quem pode, pastor, eu não posso dobrar os joelhos, mas eu vou orar aqui em pé, ou sentadinha mesmo, vai dar tudo certo, tá bom? Mas se você pode se ajoelhar, quando eu solicitar os irmãos, dobra seus joelhos e vamos passar um tempinho, 5 a 10 minutos, orando ao Senhor Jesus pela vida do servo de Deus, feche seus olhos agora em nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão no seu coração, cooperador, deixe só do altar acesa filho, por favor, em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos agora, eleve seus pensamentos ao Senhor, você também que está em casa, precisando do Senhor, ó meu Senhor, ó meu Senhor, vem depressa me ajudar, vem depressa me ajudar, enquanto a canção ela é ministrada, se conecte com Deus neste momento, tanta dor em minha alma, quero a ti apresentar, venho a ti apresentar, sou um pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, sou ninguém na multidão, procurando achar saída, procurando achar saída, Deus, só em ti eu devo sinto, aleluia, minha fé e confiança, pois em ti me refugio, sou um pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, sou ninguém na multidão, procurando achar saída, meu Deus, só em ti eu devo sinto, minha fé e confiança, aleluia, pois em ti me refugio, aleluia, pois em ti me refugio, providência, dobre seus joelhos agora queridos, você que me assiste agora, talvez você não conheça o presbítero Vicente, mas através da tua oração de joelhos, Deus vai fazer o milagre, então ore agora igreja viva, ore, dobre seus joelhos agora, e chame a Deus, clame a Deus pela vida do nosso presbítero, Pai em nome de Jesus, Deus, nós se colocamos de joelhos, uma vez mais, a estas horas, meu Deus, o teu filho, está na sala cirúrgica, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a tua igreja te ora agora, Senhor, em favor dos teus servos, Deus, existe um exército, um batalhão orando, pessoas de outros estados, orando agora, pela vida do homem de Deus, então, meu Deus, em nome de Jesus, a canção, meu Pai, que foi ministrada, é a oração do aflito, por isso, meu Pai, nós nos sentimos, um pequeno grão de areia, mas através da nossa fé, Senhor, o milagre vai acontecer, e eu queria te pedir, Jesus, te solicitar, oh Pai, lembra-te dos passos, que Deus filho deu, fazendo a obra lá naquele lugar, lembra dos passos, dos passos, que teus filhos deram aos sábados, aqui na igreja, para evangelizar, ó Pai, lembra dos passos, que teus filhos deram aos sábados, para limpar a tua casa, para passar o pano no chão, para varrer, para adornar as cadeiras, lembra-te, meu Pai, agora, dos serviços em mãos, meu Deus, meu Deus dos céus, lembra-te da tua misericórdia, lembra do teu favor, ouve Senhor, a oração da igreja, entra agora na mente dos médicos, entra na mente dos médicos, oh meu Deus, oh meu Senhor, desvie agora o pensamento contrário, e o que era para ser, não pode ser, porque o nosso Deus, Ele é grande, oh Senhor, meu Pai, não deixe, ora a igreja viva, levante a tua voz, e ore ao Senhor, e vejo amanhecer, e no fim de maio, mais um dia, desprezado e sem amor, e joelhos, precisando do Senhor, Senhor Jesus, a igreja ora, oh meu Senhor, tem depressa a me ajudar, a igreja te pede, Senhor, tanta dor em minha alma, antes que termine esta reunião, Senhor, antes que termine este culto, eu vou te apresentar, um pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída, Deus, só em ti eu devo, nós queremos a resposta, meu Deus, antes que este culto termine, minha fé, e confiança, nós queremos a resposta, que vitória, é que teu cérebro retorne esta casa, me refugio, para dar o destino, e o reino de Jesus, sou o pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída, meu Deus, só em ti eu deposito, minha fé, e confiança, ouve o Senhor Jesus, o nosso clamor, ouve a nossa oração, Senhor Jesus, o que nós fazemos, em favor, do teu cérebro agora, ficai sobre os vossos pés, igreja viva, fica sobre os teus pés, igreja viva, ergue-te em nome de Jesus, levanta as suas mãos aos céus, e diga-se comigo, Senhor Jesus, e diga-se ao Senhor Jesus, visita neste momento, o teu cérebro, porque aqui neste lugar, nós estamos orando, e queremos, uma resposta, de milagres, e de vitória, agora, agora queridos, olhe para mim, abra seus olhos agora, já oramos, pelo nosso presbítero, quem crê que Deus, vai responder, e vários, mas partem, Deus e ele, ele, vai contar, quarta semana, quarta semana, da campanha, do caminho de luz, não acende não, filho, agora não, por favor, hoje é a quarta semana, do caminho de luz, que daqui a pouquinho, você vai passar, por esse caminho de luz, mas agora, chegou aquele momento, especial, que eu vou entregar, o meu jejum, que eu estou fazendo, todas as quartas-feiras, em favor, de cada um de nós, o favor, o jejum, não é para mim, o jejum, é para você, por isso, que quando eu estiver, entregando agora, o jejum, que eu lergui, as minhas mãos aos céus, e entregar o jejum, você tem que, receber esse jejum, eu não sei, eu estou jejuando, pelas pessoas, e cada um de vocês aqui, tem um problema, é o quarto jejum, que eu estou fazendo, jejum puxado, dona Patrícia, sem nada, sem comer, sem tomar água, sem nada, buscando a face, do Senhor Jesus, pela sua vida, é por isso, que quando, eu estiver com as mãos, erguidas agora, aos céus, você deve pensar, naquela sua causa, que você está enfrentando, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, aquilo que você quer, que Deus, ele venha fazer o milagre, na vida de vocês, amém pessoal, quem está me ouvindo, diga glória a Deus, entre nesse culto, com fé, com certeza, de que Deus, vai ouvir a sua vida, às vezes, eu fico daqui, olhando, e eu digo, feche os olhos pessoal, tem gente com o olho aberto, às vezes, não digo isso, com uma mãe, que está acompanhando o seu filho, aí sim, tem que ficar atento, com o olho no padre, e outro na missa, como diz o ditado, é ou não é? No caso da gente, um olho no pastor, e outro no culto, não é? Aleluia, tem que ficar ligado, mas vocês não, fica tranquilo, agora tem porta de vida, o cooperador está ali, fica só conectado com Deus, eu já peço, eu sou cooperador, eu sou cooperador, minha filho, depois você ora, depois você fala com Deus, mas, deixe o povo à vontade, já para vocês ficarem tranquilos, amém pessoal? E eu vou entregar o jejum agora, eu vou levantar as mãos aos céus, eu queria que vocês fechassem os olhinhos de vocês agora, feche seus olhos agora, com toda a sua fé, eu vou entregar o jejum, eu vou entregar o jejum, como se fosse no vale de refidim, quando Moisés erguia as mãos aos céus, para orar, o povo lá embaixo, no vale, vencia, e é pela fé queridos, que quando eu levantar as mãos aos céus, e entregar o meu jejum, Deus, Ele vai responder o meu jejum, em favor de vocês, então feche seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus, e receba, o meu jejum, e entregar o meu jejum, o meu adulto, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Parecia Parecia ser apenas mar Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Obrigado, filho Eu vou te honrar Celebrem o Senhor com as palmas Querido, bem forte Para Jesus Diga glória a Deus Digam aleluias Amém Sente-se, por favor Sente-se no seu lugarzinho É aquela coisa, queridos Que eu já ensinei aqui Várias vezes Para vocês Para a igreja de Cristo E ensinei várias vezes A nossa vida Cheia de incompreensões É assim ou não é? Mas quando a gente Quando a gente entra na casa de Deus A gente Busca de Deus Força E graça Entenda isso E a forma Que você entra no culto É que faz toda a diferença Na sua vida É a forma Que quando você entra Tem gente Que eu sei A luta está muito grande Mas tem gente Que entra na igreja Para baixo Cabo baixo Parece que está indo Adorar o Deus morto Parece que está indo Falar com o Deus morto Você tem que entrar Eu sei das suas lutas Eu sei disso Mas quando você Entrar na casa de Deus Entra com toda a sua fé De que o milagre vai acontecer O adorador não Ele adora a Deus Porque ele sabe Que Deus É o Deus da vida Mesmo Sendo velho A esposa Sendo velha Idosos Mesmo Mesmo ela Sendo estéreo Mesmo ela Sendo Avançada De idade Está lá em Primeiro Lucas capítulo Ele não deixava De exercer O sacerdócio Dele E foi através Dessa atitude Que Zacarias Ele recebeu A resposta De Deus Sem ver o milagre Preste atenção Sem ver o milagre Ele continuou Fazendo a parte dele Com Deus Amém ou não amém Pessoal Antes de prosseguir Com o nosso Cuto de Deus Eu Falei domingo Agora Que hoje Eu iria falar Sobre os dez dias Do Gide Do genjum de Daniel Do genjum intensivo De Daniel Dez dias De genjum Que nós vamos fazer Aqui na igreja A partir do dia Dezessete Agora de setembro Nós vamos Iniciar O genjum De Daniel Eu mandei Se lá atrás Estiver muito Gelado Diminui lá Tá bom? Diminui lá Porque está no dezoito Lá Aí Diminui Lá A A A A A Dos irmãos Tá bom? Tudo bem com o Vem atrás? Tá? Olha só pessoal Eu mandei Esse folhetozinho Aqui Para o grupo Do WhatsApp Em PDF Para vocês Lerem Você que está aqui Chegando agora Não sabe O que é O genjum Intensivo De Daniel Diz assim Olha Normalmente Quando se refere Ao genjum De Daniel Os cristãos Se lembra logo Do genjum De 21 dias Mas esse Não foi o único Genjum Que Daniel Fez Houve Um outro Genjum De 10 dias Também Muito importante Em ambos É importante Se abster De carnes Refrigerantes E golosemas Etc Contudo De forma Especial Vamos fazer O primeiro Genjum Que Daniel Que Daniel Fez O jejum De 10 Dias Conforme está Escrito em Daniel Capítulo 1 Do versículo 10 Ao versículo 11 Portanto Presta atenção Nesse período Usaremos A experiência De Daniel E faremos O jejum Da seguinte forma Usaremos Legumes Verduras Frutas E água O suco Também Poderá ser Tomado Desde que Seja A própria Fruta Com água E açúcar Olha só O nosso coração Para Deus Semeando Nossas orações No reino espiritual De uma forma Especial E pedindo A Deus A mesma Sabedoria Que Ele Concedeu Para o Daniel Para que Possamos Romper O crescimento Das nossas áreas Na vida Em geral Tendo em vista A mais importante A nossa Espiritualidade E a nossa vida Com Deus E obter O seu melhor Se dedicar Ao Espírito Santo E O receber Diga amém Primeiramente O que eu quero dizer Deixar claro Para vocês Que esse jejum aqui Não é um regime Iera Não é um regime Esse jejum aqui É algo Para quem quer Algo de Deus Marcelo Quer se aproximar Dele Esse ano O tema é esse Em busca Da mente De Deus Em nossas vidas Ah pastor Vou deixar De comer aquilo De comer aquilo Se você entrar No jejum Já preocupado Com o que vai comer Com o que não vai comer Então não adianta Você fazer o jejum Porque está lá Orientações Não deixe Não deixe que aquilo Que você coma Ou deixe de comer O que pode Ou não pode Seja o foco Do seu jejum Esse não é o foco Ah meu Deus Não posso comer isso Ah meu Deus Não posso comer aquilo Esse não é o foco Foque naquilo Que é essencial O que Aprofundar Seu relacionamento Com Deus Este é um tempo Para Crucificar A carne E buscar A Deus E os benefícios De uma vida Espiritual E se posicionar Diante da presença De Deus Agradar ao Senhor Deixar De criticar De condenar De ser maledicente Perdoar Os devedores E ajudar Os necessitados Tudo isso É o jejum De Daniel Nessas vidas Por que Pastor É necessário Fazer isso Muitas vezes Ah pastor A minha vida Está de cabeça Para baixo Eu não sei O que está acontecendo Muitas vezes Deus está cobrando De vocês Coisas Que é tão simples Uma aproximação Com Deus Em outubro Nós vamos fazer Uma santa ceia Que não é uma santa ceia Como a gente faz Todos os meses Será a santa ceia Da aproximação Vai ser para Toda igreja Que são membros Que são concorrentes Congregados Nem em outubro Nós vamos participar Dessa santa ceia Do Senhor Por que isso? Para se aproximar Ainda mais de quem? De Deus Quem está entendendo Até aqui pessoal? Olha só Alimentos Que poderei comer Posso falar? Lá vai Alimentos que eu posso comer Nesse genjum Verduras Legumes E alguns cereais Em quantidade Em quantidade razoável De acordo Com o item 5 Que a gente vai ler Daqui a pouquinho Dois Frutas Terceiro Pães Dando preferências Aos integrais E em quantidade Do Espírito Santo Por isso Que devem ser Permitidos Milho Sem ser industrializados Feijão verde Alcoloquente E parente Para ficar mais fácil Debulhado Na hora Se vendem Feiras livres E arroz Sem adição De temperos Ou algo do tipo E não pode ser Parbolizado Sexto A proteína Peixes Sem adição De temperos Ou algo do tipo Com apenas As suas pitadinhas De sal Entenderam até aqui Dá para morrer Em dias dias Só comendo isso aqui Não dá Dá para morrer Dá não Não dá para morrer não Vive Eu vivo Tranquilamente Eu passo de boa Tranquilo Dona Patrícia Dona Tranquilo O que é que Senhor Que é a minha vida espiritual Faça o jejum E você vai saber O que é que tem a ver Na sua vida Agora Preste bem atenção Enfim Bebidas E alimentos Saudáveis Que traga Saúde Ao seu Corpo Agora E preste atenção Deixa eu esperar O pessoal Que chegou Dos dias Coção Do peixe No geral E etc Alimentos processados Como Fritura Biscoitos Colaxas Doces Salgados Pastas Massas Bolos Balas Sorventes Chocolate Chocolate É a minha guerra Hein pessoal É a minha guerra E etc É claro que Bebidas alcoólicas Café É a minha outra guerra Viu É a minha outra guerra E quem sabe Se eu como café Fico doido de cabeça Mas eu consigo Passar os dez dias Café Leite Refrigerante Energéticos E leite Condestado Também não pode Qualquer bebida Ou alimento Que sejam Industrializados Enfim Bebidas e alimentos Que não sejam saudáveis Que não traga Saúde Ao seu Corpo Até aqui tudo bem Pessoal Até aqui tudo bem Agora Perguntas Acerca do jejum É rápido Estou terminando já Que quantidade De alimentos Devo ingerir Na quantidade E na frequência Moderada Contanto que seja Uma quantidade Razoável Lembre-se Você está participando De um grande jejum Procure seguir O cardápio Anexado Que eu já citei Para vocês Sugestão Aproveite para diminuir Saber No entanto Que não se trata De regime E sim Do jejum Pergunta 2 Este jejum É um regime Ou uma dieta Que é o que mais Me perguntam E teve um irmão Dois Ficou assim Pastor Quando é que vai ter o gire Eu quero emagrecer Mas não é uma dieta Não é um jejum Não Não se trata De um regime Ou dieta em si E se de um jejum Que não é qualquer jejum E que vai mudar Seu relacionamento Com Deus E evoluir Sua vida Espiritual Terceira pergunta Posso fazer o jejum De outra forma Da forma que eu quero Absolutamente Não Se for o jejum Intensivo O gire de Daniel Não pode O jejum É só de alimento Não Preste bem atenção nisso Procure abster-se Ou diminuir também O Instagram E etc Dedicando assim Mais tempo Para a oração Quem me ouve Diga bem Para a leitura E hábitos Que vem ali Edificar Ore diariamente Ao acordar E ao dormir Ore também Antes ou depois Do almoço E principalmente Na madrugada Às três Horas Eu já ensinei aqui Na igreja Que no mundo espiritual Um portal De Deus Se abre Eu já expliquei aqui Na igreja A cada três horas A cada três horas Se abre um portal No mundo espiritual O primeiro portal Se abre às meia-noite O segundo portal Vai se abrir Às três horas Da manhã E depois de seis Depois de nove E assim vai A cada três horas Um portal se abre No mundo espiritual E é nessas horas Que você precisa orar Todas horas Deus ouve Mas quando você ora Num horário Que o portão O portal está aberto Aí A sua oração Terá dez vezes Mais resultado Do que uma oração Fora de tempo Quem está aqui na igreja Já há muito tempo Sabe que eu ensino Essas coisas aqui E está dentro da Bíblia Olha só Tomo remédios Posso fazer o genjum De Daniel? Sim Nenhum sacrifício Ou genjum São maiores que a vida Poderá tomar Seus remédios Normalmente Pergunta seis Sou casado Posso praticar o sexo Presta atenção De preferência não Pelo fato de se tratar De uma consagração Do seu corpo a Deus Onde nesse período Você deverá estar voltado Totalmente para Deus E a espiritualidade Entre em acordo Com o seu parceiro Explicando o momento O parceiro Porém tendo em vista Que nem o homem Nem a mulher Devem faltar Com o seu papel Ou até mesmo Aos companheiros E as companheiras E os que ainda Não são confessantes Da mesma fé Deverá ser fornecido Um momento Um horário Certo e ideal Contudo Que não seja Com excessiva frequência E nem dentro Do horário Do genjum De uma hora Dos momentos De orações E edificações Espirituais Olhe só para mim Aqui pessoal Você sabia Que quando você Está genjoando Poucas pessoas Sabiam disso Quando você Está genjoando A Deus Seja dentro Ou fora Do genjum De Daniel Quem é casado Quem é namorado Noivo Não pode ficar Com o chamego Com a esposa Ou chamego Com a marida Porque você está Se consagrando A Deus Você está Preparando o seu corpo Para Deus Mas você está Dando a carne Lugar a carne Aí você já sabe Póvora Com O fogo Faz o que Pessoal Póvora Com o fogo Hã? Hein? Aí chega Na nega velha Com os carinhos Para cá Um fungado No pescoço Dando um beijinho No pé da orelha Aí a nega velha Chega no esposo Na hora que você Está no genjum Você já deu lugar A carne E acabou É por isso Que nesse período De genjum Que você estiver Genjuando Você afasta A nega velha Fica só com Deus Amém pessoal? Olha amor Olha amor Da minha vida Eu vou estar no genjum Está fazendo dez dias Ok Pode dar Ok Dá Vamos embora Rapaz Mas meu marido Não é cristão Meu marido Não é crente Então acerta com ele Olha marido Vamos reduzir O negócio aqui Vamos reduzir Que não morre Tá? Se eu não fizer sexo Eu vou morrer Não morre não Não é uma necessidade Orgânica Do corpo Que lhe vai dar a vida Ou lhe tirar a vida Sim ou não? É ou não é? Então fica ligado aí Nesse detalhe aí Sétimo Não sou casado Posso fazer o genjum? Posso praticar sexo? São três perguntas Vamos lá Não sou casado Posso fazer o genjum? Sim Pode O genjum é para todos Que queira se aprimorar Mais a sua vida Com Deus Posso praticar sexo Quem não é casado? Não Não pode praticar Nenhum tipo de sexo Incluindo a masturbação Até porque não é casado Nem durante Nem antes E nem depois do genjum Mas aí com cada um Diga amém Orientações finais No período do genjum Dos dez dias Na fé de Daniel Você deverá estabelecer Um relógio De acordo com o seu tempo E disponibilidade E cumprir alguns requisitos Durante os dez dias Você deverá Fazer uma hora de genjum Como se estivesse fazendo Outro genjum Sem comer Sem beber E etc Leia acima a resposta Da pergunta seis Você vai entender Estabelecer os horários De orações Que é de muita importância No mínimo três horários Dormir e acordar cedo Ore diariamente Ao acordar e ao dormir Ore também antes Ou depois do almoço E principalmente Na madrugada Às três horas Abster Seu diminuir também O tempo dedicado A televisão Rádio Internet Cinemas E outras distrações Como redes sociais Sites de relacionamentos Facebook O WhatsApp E Instagram Bom genjum Dedique-se a sua Maior conquista E o Espírito Santo Em busca da mente De Deus Deu para entender pessoal? Ficou alguma dúvida? Ah pastor Por que o senhor parou? Quase dez minutos Para explicar isso Porque eu quero que você Desenvolva a sua vida espiritual Com Deus Eu estou mostrando Caminhos Para você desenvolver isso Então Eu sou obrigado pastor A fazer o genjum Eu tenho que fazer o genjum De Daniel Desse ano Não Você não tem Não vou obrigado Tem que fazer não É realmente Para quem quer Um relacionamento Você vai procurar O pastor Profetizei Claudinho Cooperador Cláudio E vai dar o nome Para ele Porque eu vou Emitir Imprimir Uma folhinha Para cada pessoa Que vai fazer o genjum Eu vou estar entregando Para vocês Tá bom? Serão dez dias Começa agora dia 17 E nós vamos entregar No domingo Dia 29 Se eu não me engano Amém pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida Que vocês tiverem Me procura Porque eu vou estar Sanando as dúvidas De vocês Em nome do Senhor Jesus Fique sob seus pés Agora Em nome do Senhor Jesus Já que descansou Separe na sua mão Agora Sua semente As suas ofertas Que você trouxe Para abençoar A casa de Deus Separe na sua mão Por favor Pastor Eu trouxe meu dízimo Separe na sua mão Eu trouxe meu propósito Do envelope preto Eu trouxe meu oferta De valente provedor Separe na sua mão Agora Em nome do Senhor Jesus E levante aos céus Você trouxe seu dízimo Levanta a sua mão Nos céus Pastor Eu não trouxe nada Nenhuma moeda Mesmo assim Eu quero que você Venha aqui na frente Para receber A unção do óleo Na palma da sua mão Feche seus olhos Levanta a sua semente E aos céus Agora Em nome do Senhor Jesus Pai Eu abençoo agora Senhor As ofertas E os dízimos Dos teus filhos Meu Pai Sem medidas Meu Deus Que o devorador Venha a ser amarrado Que o cortador Venha a ser destruído Que o migrador Meu Pai O devorador Venha a ser acorrentado Na vida Dessas pessoas E meu Deus E meu Pai Que o Senhor Venha fazer o milagre Na vida Financeira Deste homem E desta mulher Que vai semear Nesse altar Agora O melhor Que essa pessoa Trouxe Em nome de Jesus Diga amém Pessoal Então quando você Vinha aqui na frente Você Vinha na certeza De você Não colocar aqui Dinheiro Mas colocar A sua oferta De amor Seu José Augusto Agora Agora Com fé Com fé ou sem fé Então sai do seu lugar E vem na fé Em nome do Senhor Jesus Vem ofertar no altar de Deus Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Tem forçado Tem forçado Decidido Larga tudo E parar Volte para o mar Quem é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Deus conhece tua estrutura Sabe Todas as tuas lágrimas E mandou a te falar É que ele te entregou E volte para o mar E é ser alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Amém Queridos, sentados mesmo Pegue na sua mão a sua água Para a gente consagrar o Senhor Jesus Agora Eu acredito que lá na frente Você receber o mel Como esse aqui Não foi? Nós vamos consagrar o mel também Em nome do Senhor Jesus Pegue sua água Você que está em casa Você que espera esse momento Nós vamos consagrar agora Tá bom? Nós vamos consagrar a água Nós vamos consagrar o mel Nós vamos consagrar a água Nós vamos consagrar o mel agora Faltou alguma coisa? Não O mel O mel O que vai dizer Ajuda aí Por favor Vamos consagrar a água O mel Com fé ou sem fé, irmãos? Bom, depois do feriado Irmãos, vai ficar meio assim Cansadinho, né? Mas vai dar tudo certo Já deu? Tudo certo Então levanta os céus agora Sua garrafinha com água O seu copo com água O seu mel Levanta com toda a sua fé Com toda a sua certeza Meu Deus, em nome de Jesus É na autoridade do nome Que tanto aqui em casa Na igreja Como em casa Dessas pessoas agora Em cidades Países Em estádios Garrafas com água Botijões de água Copos com água Estão sendo erguidos agora Pai, em nome de Jesus Que cada Cora destas águas Recebam agora O toque O poder Do meu Deus Para quem beber Desta água Seja curado Seja livre Do nervosismo Da perturbação Da inquietude Traga paz A esta alma A este espírito O combalido Abençoa este mel Também, meu Deus E quem tomar deste mel Seja liberto De todo mal Todo vício Em nome de Jesus E que assim seja Desde agora Olha irmãos Diga glória a Deus Já recebemos notícia Que a cirurgia A operação Deu um sucesso enorme Diga glória a Deus Deus ele é grande Obrigado Jesus Eu pedi a papai Uma resposta boa Antes que terminasse a reunião E já veio Mas vamos continuar orando Amém pessoal Vamos orar pelo homem de Deus Que está lá Nas mãos dos médicos E Deus está fazendo milagre Deus é Deus de milagre É ou não é pessoal? Deus é Deus de milagres E é por isso Que eu estou servindo Deus de milagres Há quatro anos Eu estou com essa igreja aberta Dizendo que Deus faz milagres Dizendo que Deus pode fazer O milagre acontecer Nas nossas vidas E é através dessa fé Que eu me movo Amém? Eu quero pregar para vocês Rapidinho Algo que Deus Colocou no meu coração Desde domingo Na leitura de provérbios Mas antes Domingo tem culto pessoal Nove horas da manhã Não falta Vem participar Isso Enche logo minha água Vou pregar daqui a pouquinho Você é um cooperador eficiente Deus abençoe Olha só Domingo tem culto O culto da quarta-feira É ótimo É a libertação É Daqui a pouquinho A oração de libertação Do saco A gente busca o Espírito Santo Passa no caminho de luz Mas também O culto do domingo Ele é principal Para nossas vidas E domingo agora Vamos ter as nove horas da manhã E nós vamos ter as dezoito horas da noite Amém ou não amém? Então domingo nós estaremos culto Pessoal O atendimento Pastoral Ainda continua Então domingo Sábado agora Eu estarei aqui A partir das duas horas Atendendo as pessoas Que queira conselho De um pastor Uma hora Entra Ação espiritual Eu vou estar aqui Atendendo Não deixei de atender O povo de Deus Tá? Porque minha vida A cada dia a mais A igreja vai tomando Algumas responsabilidades E eu tenho que estar resolvendo A coisa pra lá Pra cá Mas eu não deixei De atender o povo de Deus A hora e o momento Que você quiser Pastor Eu quero um atendimento Com o senhor Eu vou atender vocês E nem se preocupe Vocês sabem Que nós temos O código pastoral Tudo que você falar comigo Fica só entre nós Tá debaixo do código sagrado Da nossa igreja Amém? Até porque Se eu fosse um cafajé Está isso falando Eu não era pastor Eu era um sem vergonha Mas eu sou homem de Deus E você pode contar Com o seu pastor Pastor Eu quero conversar com o senhor Nem que o senhor Como já chegaram pra mim Fizeram assim Irmão de Augusto Se lendo Pastor Eu não quero que o senhor Me diga nada Eu só quero que o senhor Me ouça E eu fiquei mais de uma hora Ouvindo o camarada E quando eu queria Falar alguma coisa Pra dizer Não pastor Só me ouve Só em me ouvir Já tá ótimo Amém? A hora que você quiser Pastor Posso chegar cedo Quarta-feira Pra conversar Nem que seja meia hora Com o senhor Eu vou estar aqui Eu chego cedo na igreja Pra justamente Atender quem entrar Necessitado pra essa igreja Tá bom assim? Atendimento pastoral Espiritual Eu estou atendendo vocês Lembrando Que em outubro Durante as sextas-feiras De outubro Nós vamos fazer A corrente do meio-dia Durante sete sextas-feiras Não é curso É uma campanha Que vai acontecer Em outubro Durante sete sextas-feiras Ao meio-dia Eu estarei em genjum Subindo esse altar Para aclamar a Deus Pelas nossas vidas Eu quero convidar vocês A fazer essa corrente também A corrente do meio-dia Meio-dia Nós vamos estar aqui orando E pedindo a Deus o milagre Fora isso Não tenho mais nada A avisar os irmãos Só tenho que pregar agora Então pegue sua Bíblia Por favor Nós estamos lendo Provérbios Dia de domingo Junto com a igreja E uma palavra Que nós lemos Domingo Nossa Me deixou a semana inteira Semana não Foi Domingo à noite O dia todo Segunda Terça Marcelinho Pensando Nos dois versículos Que a gente leu Então por gentileza Abra sua Bíblia Em provérbios No capítulo 1 Versículos 32 E 33 Eu sei que os irmãos estão cansados Eu não quero me demorar Na pregação Eu prometo Que eu não vou me demorar Na pregação Para a gente Fazer o caminho de luz E buscar o Espírito Santo E ir para nossas casas Provérbios Provérbios Capítulo 1 Versículos 32 E 33 Tem fala a Deus Aí filho Ainda Procure a referência Sagrada Acharam? Provérbios Capítulo 1 Levantando para tomar água Para ir no banheiro Aguenta firme aí Tá bom? Para o seu próprio bem Eu quero que você preste bem atenção Na palavra De Deus Quem for passando por aqui O cooperador Deixa ele passar Olha só aqui para mim Tá certo pessoal? Não conversa Só preste atenção naquilo Que Deus vai falar para nós Nessa noite Sabe qual é o problema De muitas pessoas Ele está dentro da igreja É não prestar atenção Na palavra de Deus É ficar Perdendo tempo Dentro da igreja Ele não aprende Nada Provérbios Capítulo 30 Aliás Capítulo 1 Versículo 32 Olha o que Deus Ele faz pela sua palavra Porque o erro Porque o erro dos simples Ou dos inércios Os matará E a prosperidade Dos outros Do temor Do mal Diga amém Vamos repetir? Não precisa repetir comigo não Só acompanha a leitura comigo Porque o E o edelvidus Habitará em segurança E estará descansando Do temor Do mal Ele vai me dar Somente Essa palavra Agora Já daria Para a gente Compreender O que Deus quer Para a gente Se ou não Pessoal Já não dá para extrair Alguma coisa Daí Já dá para extrair Alguma coisa Daí Por isso que nós estamos Lendo ele Durante os domingos Porque ele ensina Cada detalhe Cada Cada ensinamento De provérbios Ele está baseado Dentro de uma melhoria Moral e ética De cada um de nós Então desde Eu falei Aqui recentemente Sobre o salmo De número 91 O versículo O verso primeiro Que diz assim Aquele que habita Na sombra Do onipotente O que? Descansará Quando a gente Ler rápido Passando A gente Nossa Aquele que habita Nos condenações do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Mas Quem é que descansa? Aquele que habita Quem é que descansa? O que habita? Não é o que nos está habitando É o que está habitando Que tem paz Tem aqui Uma cobertura Uma cobertura Vamos imaginar Que aqui tem uma cobertura Certo? Quem está comigo Diga amém Aqui tem o que pessoal? Uma cobertura Está chovendo Toró Está chovendo Toró Pesado de água Tem duas pessoas Correndo na rua Uma corre Para debaixo Do alpendre Outra permanece Correndo Eu pergunto a vocês Quem é que está guardado Da chuva? O que está debaixo O que está debaixo Do alpendre Da cobertura Pode dizer Eu Estou descansando aqui Estou seguro Debaixo desse alpendre Aqui está fora Pode dizer a mesma coisa? A chuva caindo E está lá Estou guardado De todo Molhado Pegando esfriado Mas ele não está guardado E se eu disser para vocês Que no mundo espiritual Trazer para o nosso espiritual Agora Não é assim Nessa condição O que é o alpendre? É a sombra Do onipotente É a cobertura Da presença De Deus E tem muita gente Que está fora Da presença De Deus E está dizendo Que está descansando Mas na verdade Não está Porque ele não está Debaixo do alpendre O salmo 91 E o primeiro Só faz sentido Quando eu estou habitando Na sombra Do onipotente O salmo 91 Não é um amuleto Para deixar aberto Lá na casa Tomando poeira Não O diabo tem medo Não Queima 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 E o demônio Lás Esperneando Lá Esperneando Gritando E vai para lá Vem para cá Engana-se Quem tem Todo de bola na gente Porque ele viveu Ele sabe disso E se eu disser a você Que ele crê mais Do que muitas pessoas Não Ele não tem medo disso não Foi necessário Usar a verbalização Da autoridade Em nome de Jesus Sai Aí sim ele sai Você pode expulsar demônio Lá baixou Lá baixar Lá baixar Não Você não pode expulsar demônio Encarna no hinos da arpa cristã Você não pode expulsar demônio Lendo Você tem que expulsar demônio Na autoridade Do nome de Jesus Aí ele sai Então para que Venha fazer sentido Na minha vida A palavra Então eu tenho que Estar aonde Deus Ele quer que eu Esteja Criando o que Intimidade com Deus Criando o que Aproximação com Deus Para quem Já beijou na boca Lá vai eu A minha explicação É meio agitada Para quem já beijou na boca Sabe que Quando vai acontecer O beijo Quando o beijo Vai ser aplicado O que acontece Com os olhos Dos parceiros Hã? Ah, ninguém beijou Na boca aqui não Foi Meu Deus do céu Está amarrado isso Beijinho na boca Beijinho na boca É bom É para dar boa saúde Com a sua esposa Direitinho Com uma só Você fica nas esquinas Com uma e com outra Não é tudo direitinho Não é? Sim ou não? Acontece o que Quando o pessoal Está beijando na boca? Olha Está vendo? Vocês sabem? Está vendo aí? Por que você fecha os olhos? Por que você fecha os olhos? Você consegue ver o beijo? Mas você consegue sentir? É ou não é? E quando o beijo É bem aplicado Bem dado É que você sente mesmo Não é? Não é igreja? É ou não é? Você fecha os olhos Para sentir? Você não vê Mas você sente Eu brinco Mas Está muito certo O que eu estou Brinando para vocês Só para descontrair vocês Mas automático Está na natureza Do homem Fechar os olhos É porque é para sentir Não é para ver Muitas vezes Com Deus É necessário Fechar os olhos Para senti-lo Porque você não vê Deus Você não enxerga Deus Você não olha para Deus Você sente Porque Ele é como o vento Não sabe para onde vem Ou para onde vai Mas sente Então Quando você fecha os olhos Não é beijo na boca mais não É algo com Deus Quando você fecha seus olhos Quando você fecha os olhos Para o mundo Quando você fecha os olhos Para As coisas Que querem tirar Da presença Dele Você sente a presença De Deus Sua vida atuando De uma maneira Muito especial E de uma maneira Muito íntima Deixar de ser apenas Páginas e folhas E letras E ser viva Dentro de nós Você vai perguntar O que é servir a Deus Alguém vai me dar Algumas definições Mas servir a Deus Vai além Do que você pode imaginar Vai além de uma roupa Vai além de uma maquiagem Vai além de um brinco Servir a Deus É muito mais além Do que tudo isso Que dizem por aí Ah, eu estou servindo agora a Deus Eu estou usando saia Cobrindo meus pés Eu não estou usando mais batom Estou usando mais isso E não sei o que E é engraçado Essa questão de religiosidade É um problema Essa semana Edinaldo Eu tive um exemplo Que nossa Eu fiquei Meu Jesus E esse versículo aqui Na minha cabeça Você já parou Para pensar Que tem pessoas Que é melhor Quando ela não é crente Vamos usar esse termo Quando ela não é crente Camarada estava fora Da presença de Deus Na linguagem De muitos desviados Quando eu me via Estou Bruno Tudo bem Tudo bem Opa, tudo bem Mas quando foi ontem À tarde Eu soube que Ele tinha se voltado Para Cristo Eu ia dar-lhe os parabéns Mas ele simplesmente Olhou para mim E esnobou E seguiu em frente Por que eu pertenço A um nome De uma igreja E ele pertence A outra Aí eu pergunto A vocês Adiantou? Adiantou? Não adianta nada Continua na mesma E é por isso que eu estou pregando aqui Há muito tempo Eu não quero que vocês sejam religiosos Eu não quero que vocês continuem na mesma Eu quero que vocês passem A usufruir da plenitude Lá vai ir para o mercado antes Sérgio Lá vai ir para o mercado De bermuda Eu gosto muito de usar bermuda Aí Aquelas irmãs do cocô Assim, ele, sabe? Pastor Bruno Você está usando bermuda E pulseirinha Pode 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 jogar Para jogar O senhor Volte para o seu lugar Você não está no lugar errado Como se eu tivesse perdido Cláudio Presenciou isso Eu estava Eu estava em um parque aquático E alguém veio pregar para mim Com o parecido Eu estava desviado Quem não me conhecesse Ia pensar que eu estava desviado E era Eu quero dar uma palavra Para você Lembre-me sempre Você tem que voltar Porque você alimentou Muita gente Você pregou para muita gente E agora Só faltou dizer Só faltou dizer E agora está Uma situação dessa Eu estava de bermuda Então eu sou julgado Porque eu estou de bermuda Eu sou julgado Porque eu estou usando a pulseira Aí essa irmã Na frente do mercado O senhor não vai O senhor não vai Para o céu Desse jeito Não Você quer ir para o céu Eu quero Eu quero e vou O senhor não vai não Por que eu não vou Ela fez assim Deixa eu te dizer uma coisa Que eu já estou sem paciência Eu não tenho mais estômago É que eu não tenho mais paciência Para estar perdendo tempo Com quem não é religioso Com quem é religioso Você sabia que Jesus Não perdia tempo Com quem é religioso Se alguém não Ah, essa água aí é o que? Isso aí do diabo Então fica na fé, irmão Vai na paz Vai com a tua fé Eu vou com a minha Esse propósito De passar em cima de um banner Chama esse cara para a senhora Se Jesus volta agora Se Jesus vem agora Quem me ouve diga amém Amém Se Jesus vem agora Eu garanto a senhora Que eu deixe a senhora para trás Há uma certeza dentro da minha alma Que eu estou bem com Deus Tem dias que eu estou bem com tanto Tão bem com Deus Que eu tenho medo E eu olho para o céu Eu falo assim Você não quer me levar agora não, papai? Eu estou daquele jeitinho Me leva Me leva Eu ainda tenho que lhe usar muito na terra Aleluia Eu amém Ela Ah, eu ia também Não, a senhora não ia A senhora não ia E eu vou dizer Por que a senhora não ia Porque tua língua está muito pesada aqui na terra Tu poderias até estar bem para ir agora Mas somente pelo fato De ter me julgado Por aparência Sem conhecer o meu coração E sem conhecer a minha mente Tu já me julgou Tu já me condenou para o inferno Por isso Por ter me julgado Tu perderia tua salvação agora É por isso que eu digo a vocês Muitas pessoas Vai perder a salvação na última hora Por isso que eu digo a vocês Cuidado com os julgamentos Cuidado com as centelhas do capeta Quando alguém chega para falar do seu irmão Para você Corta logo o mal pela raiz Olha, eu tenho um papado Capeta chega logo assim Menino, eu tenho um papado Para te contar Aquele bem pesado É assim ou não é? É, é assim Quando um homem Alguém chegou para mim Se pastor Todo mundo se posicionou Todos os pastores se posicionaram O senhor não vai se posicionar não Eu me posicionei como? Orando Orando por ele Por elas Do que vai adiantar o meu julgamento Se ela matou Se ela não matou Se ela fez a escolha De mudar o seu corpo ou não Se aquela A empresa de perfume Decidiu colocar ela Com garota ou garota Propaganda Sei lá o que é Colocou para outra cabaço Não compete a mim Com uma gira Que está perto dessas pessoas Semeando a discórdia E a fofoca Da ela para os quintos infernos Eu quero que você viva Na plenitude de Deus Porém Os que me dão ouvidos Habitarão em segurança E estarão descansando Do temor do mal O problema A situação atual É que ninguém quer dar mais ouvidos A voz de Deus A palavra de Deus Tendem a dar ouvidos A profetas Tendem a dar ouvidos A irmã do canto Lá de baixo Não é porque Quando ele prega Quando ele profetiza É assim, assim, assim Não A prenda Depende da Bíblia Sagrada A palavra de Deus Diga que a glória é a Deus Aprenda a depender disso aqui Está aqui, pessoal Porque o erro dos simples O matará E a prosperidade dos loucos O destruirá A prosperidade dos loucos O destruirá O destruirá Sabe por quê? Porque não existe prosperidade Verdadeira Cláudia testemunha Vivi comigo Meu filho também Muitos políticos Ligam pra mim Pessoas importantes Empresários desse país Dessa cidade Do país Do país Liga pra mim São Paulo, Rio de Janeiro Liga Sabe qual é o problema deles? Eles têm dinheiro Têm carro Têm isso Têm aquilo Têm um que Deus usou Minha vida pra ele Pra curá-lo da Foi da AIDS? Foi não? Do câncer? Não foi? Da AIDS Da AIDS Da AIDS E sabe o que ele queria Me dar de presente? Um carro Tecido Então foi eu que falei Mas eu poderia ter recebido Um carro? Sim ou não? E era mais do que eu queria Eu fiquei triste Porque recentemente Ele vai sair de linha Que é o Fox Eu disse Mas Jesus Vai sair de linha Se eu não me deu Meu carro Mas tudo bem Eu poderia ter recebido Sim ou não? Sim Mas na mesma hora Que ele ofereceu Era um Fox vermelho Que ele ofereceu O Senhor falou comigo E disse assim Filho Não aceite Porque ainda não chegou O tempo De eu te abençoar Nesse negócio Não filho Eu não quero E sabe o que ele mais pede A mim? Paz Eu não posso falar muito Mas ele desce As regiões Mais Para obter Paz e sucesso Muitos deles Até obtêm O sucesso Mas não Obtêm a paz Teve um que chegou Para mim E disse assim Pastor Eu desci Nas regiões Mais baixas Para não falar nomes Eu desci Nas regiões Mais baixas Fiz vários Sacrifícios De sangue Eu recebi O que eu pedi Mas eu não tenho paz Porque está escrito Na palavra Que a prosperidade Do louco O destruirá O que está entendendo Pessoal? Quer Habitar A insegurança? Quero Então obedeça A voz de Deus Deus está falando Todos os dias Com vocês Diariamente Estante e Estante Deus está falando Com vocês O problema É que muitas Pessoas vivem Uma vida Preocupada com Uma coisa Preocupada com Outra Distraído Para cá Distraído Para lá Se distrair Com redes sociais Com TikTok Se distrair Com o Facebook Com o Instagram Com Estátua de uma rede social Você acha também? É não, né? Ah, mas tem Estátua também Se distrair Com o Estátua também E E isso e aquilo Se distrair Com muitas coisas Menos com as coisas De Deus Finalizo agora Porém O que me deu A vida Habitará A insegurança E estará Descansando Do temor Do mal Olha Eu queria que vocês Repetissem comigo Essas palavras Um, dois, três Porém Porém Está muito fraco Diga Para quem disse Que beijava muito Vamos dar mais força Quando vocês disseram Que beijaram Vamos lá Porém O que me deu Ouvidos Habitará Em segurança E estará Descansando Do temor Do mal Diga a glória a Deus Que pode celebrar O Senhor Jesus Com as palmas Bem fortes Para Jesus Aleluia Aleluia Aquele que der Ouvido A ele Vai habitar Em segurança Terá Segurança Será Será guardado E estará Descansando Do temor Do mal Oh Que palavra Gloriosa Descansando De todo mal De todo temor Do mal Sabe o que isso quer dizer? Que o inferno Pode se levantar Como ele quiser E da forma Que ele quiser Para tirar O teu sonho De tua paz Porque ele não vai conseguir Porque você está Descansando Na presença De Deus Você está seguro Na presença De Deus E porque você está seguro Porque você decidiu Pegar a sua vida E colocar os cuidados De Deus Você decidiu Pegar a sua vida E obedecer Aquilo Que ele quer Para a sua Vida E isto Fará A diferença Na vida De cada um De vocês Quem recebe esta palavra Diga amém Então Fique sobre seus pés Em nome do Senhor Estamos terminando Nosso culto O caminho de luz Vai ser estendido Aqui Porque eu quero Terminar esse culto Hoje Buscando o Espírito Santo Pode estender Meu filho Eu vou orar Pela sua vida Agora E um por um Pode vir passando Não fique esperando Não sair Para passar Vem e passa E espera Eu quero que vocês Passem Todo o caminho Tem gente Vindo aqui Só que não se embora Não Termina todo o caminho Eu tenho orado Por esse caminho De luz Hoje faz oito dias Que eu dormi Aqui na igreja Em cima O meu jejum Que eu estou fazendo Toda quarta-feira Da terça Para quarta-feira É para que Quando você passe Coloca mais para cá Assim Isso aí Para quando você passe Somente você passa O mal não Diga glória a Deus Tem pessoas aqui Que eu sei Porque me falaram Comigo Pelo telefone Mas eu sei Que tem mais Que foram vítimas De bruxaria E Deus me chamou Para trabalhar Com a libertação mesmo Para libertar a sua vida Sua vida está Uma catástrofe Está um atisódio total O primeiro passo Que você fez Já fez Ouviu a palavra Quem ouviu a palavra? Quem ouviu a palavra Igreja? Quem aprendeu Alguma coisa hoje? Nem que foi Uma coisinha de nada Mas aprenderam? Pronto Esse é o primeiro passo É você Escutar a voz de Deus E colocar em prática Agora vem o próximo passo Passar no caminho de luz Quando Jesus Tirava os demônios Das pessoas Sai daí demônios Dizia o que Dizia o que Para as pessoas Vai E não peca Mais Vai e faz Tudo diferente Passar no caminho Você pode passar Mas para que Haja totalidade As mudanças Têm que acontecer Na sua vida E essas mudanças Começam Por você Por isso aí É caminho de luz O caminho Seguro E a palavra Fala hoje De segurança Isaías 35 Passar E no final Está escrito Eu passei Desafio Primeiro a João 4 e 3 Todo espírito Que não confessa Que Jesus Cristo Veio em carne Esse Não poderá confessar E será derrotado Então nenhum espírito Contrário Pode suster Em cima desse caminho Por isso que Quando Você Sabe As peças de roupa Que você vai passar Tem que passar Com fé E as vezes Eu sinto As vezes Eu sinto Pessoas passando Só por passar Mas tem que passar Com fé Sabe por que Eu sinto Pessoal Porque quando Estou aqui No altar A unção Ela ativa Chega Momento Da unção Na minha vida Que Eu não sou Inciente Tá pessoal Por favor Entenda isso Mas a unção Está no nível Tão alto Em mim Que eu consigo Ver Até os pensamentos De alguns Quando eu penso Por isso que eu dei Cuidado Nos teus pensamentos Porque Deus Me permitiu Ver o que está Na tua mente Amém Então Quando você Passar por esse Caminho de luz Tem que passar Com toda a sua fé Quando você passar Volta para o seu lugar Se conectado Com Deus Vai se preparando Para a gente Buscar o Espírito Santo Porque quando a gente Se limpa do mal A gente pede a ele O que? O Espírito Santo De Deus E quem quer Sair livre De todo o mal Aqui Eu quero Ah pastor Mas já me disseram Que quando eu aceitei Jesus Eu estou liberto Será? Será que é assim mesmo? Não é bem assim E nós vamos orar agora Feche seus olhos Levanta suas mãos Aos céus Fica com medo não Apaga as luzes Com o operador Todas as luzes Na hora do caminho De luz Acende do altar Mas apaga tudo Para mim Feche seus olhos Os olhos E Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu ouvi a tua palavra Diga novamente Eu ouvi a tua palavra E eu creio Que eu estou seguro E todo o mal No caso O teu lar O teu casamento O teu relacionamento O caos que está A tua vida financeira Talvez você está sendo Alvo de inveja Alguém muito invejoso Tem lançado setas malignas Contra a tua vida Em nome de Jesus Em nome do Senhor Senhor Jesus O que está amarrado Nesta vida Sai daí agora Em nome de Jesus O trabalho de voodoo Que foi feito A areia de cemitério Que foi jogada Na frente da casa Dessa pessoa Ou em cima do teto Perca a sua força Agora As agulhas Dentro do boneco As agulhas Dentro do agudar Sai daí agora Os trabalhos Que foram feitos Na encruzilhada Na matriz O que foi feito Em nome de Jesus Sai Sai O pó de ebó Que foi jogado No caminho Que essa pessoa passa O pó de osso raspado Que foi jogado Para amarrar a vida Sentimental Dessa pessoa Sai daí agora Todo mal O espírito Que glória Toda força maligna Sai Você que recebeu Qualquer trabalho Que seja Não me interessa Sai desta vida Agora Oh meu pai Eu sei que muitas causas De enfermidades É orgânica Mas também eu sei Que quando os médicos Não descobrem as causas É porque tem algo alojado Tem algum espírito maligno Escondido Então pula Para fora agora Sai daí O caroço Sai daí Os cistos Em nome de Jesus Pega-nos E sai Sai daí agora Solamente A igreja viva Diga comigo Sai Em nome de Jesus Fala comigo Em nome de igreja Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Diga Queima Jesus Meu Deus Entra no trabalho Deste homem Entra na empresa Agora Entra no lar O espírito Da contenda O espírito Da desunião Sai O que colocou O trono E assentou Na sala Agora O que está Sentado Entre o cabelo Casal Que dorme Entre o casal Agora Pode sair Daí Agora A pomba gira Que dorme Entre o casal Pode sair Agora Sai Em nome de Jesus Amarra ela Amarra ela Manda gritando Para lá Para baixo Aqui não Isso Faz tudo sendo Amarrado Agora Tudo sendo Amarrado Agora Eu também não gosto De você Então vai Para os que dos infernos Anjo Leva ela Agora Leva eles Agora Em nome de Jesus Já Toda enfermidade Sai desse corpo Agora As fragas hereditárias As maldições Hereditárias Desaloja Sai destas vidas Agora A tocaia A tocaia de sangue Quem está aqui Nesta noite Foi feito um trabalho Que se chama A tocaia de sangue Feche seus olhos Agora Meu Deus A tocaia A tocaia de sangue Que foi feita O sangue Que foi derramado Contra essa vida Em nome de Jesus Perca seu sentido Agora E perca sua força Agora Em nome do Senhor Jesus Eu vou contar De um até três Igreja E quando isso é três Tu vai tirar a mão Da tua cabeça Lá para fora Em nome de Jesus Sai Sai Em nome de Jesus Estende a mão Agora Igreja Lá em direção A tua casa Em direção Ao teu trabalho Se assim for Agora E diga em nome De Jesus Sai da minha casa Sai do meu trabalho Sai dos meus caminhos Diga mais uma vez Em nome de Jesus Sai 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 Em nome de Jesus Respire fundo agora Tremer Tremer Formigamento É porque está acontecendo O trabalho de limpeza Agora na sua vida Deus está limpando Vocês Deus está tirando Agora Você vai entrar agora No caminho de luz Meu Deus Meu Deus Em nome de Jesus Quando teus filhos Passarem por esse Caminho de luz Que o milagre Aconteça Que o que Responde o mal Saia em Definitivo Agora Em nome de Jesus Em nome Do Senhor Jesus Forma a fila Aí pessoal Em nome do Senhor Jesus Venham na fé Acende somente A dor E venham na fé Vamos passar no caminho De luz Com fé ou sem fé Igreja Quando tudo era escuridão E nada Existia O Senhor Já estava ali Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Venho entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para... As flores Ou para a imensão no mar Toda a natureza Se declate O Senhor diz O Senhor diz Se haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriso o vejo Quando olho para o céu E vejo amanhecer E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Venho entardecer Quando ouço o pássaro cantar Do olho para as flores Do olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a Ti O Senhor O Senhor diz O Senhor diz Como negar Como não ver em todas essas maravilhas Como não acreditar Que existe um Criador tão perfeito assim Como negar Como não ver em todas essas maravilhas Como não acreditar Que existe um Criador tão perfeito assim O Senhor diz Se haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu meu entender Em tudo vejo Nessa luz o vejo Em tudo vejo Em tudo vejo Nessa luz o vejo Em tudo vejo Nessa luz o vejo Quando tudo vejo Quando tudo era escuridão E nada existia O Senhor já estava ali Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Venho entardecer Quando ouço Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a Ti O Senhor diz Se haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu meu entender Em tudo vejo Em tudo vejo Nessa luz o vejo Quando olho para o céu Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Venho entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para o céu Quando olho para as flores Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a Ti O Senhor diz Se haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu meu entender Em tudo vejo Nessa luz o vejo Fique sob os seus pés agora, queridos, por favor Apague as luzes do tempo, filho Por favor Pegue um pouco de água para mim, filho Feche seus olhos agora Em nome do Senhor Jesus Feche seus olhos Coloque a sua mão no seu coração agora É a última canção que nós vamos cantar agora Nós vamos para casa É o último instante do culto neste momento Mas, como eu disse a vocês Eu quero terminar este culto Buscando o Espírito Santo Você não precisa de mais nada Você só precisa agora Mais ainda do Espírito Santo Na sua vida É assim ou não é, igreja? Assim ou não? Então você precisa do Espírito Santo Você já passou no caminho de luz Já recebeu a oração forte de libertação Tenha certeza que você está livre E agora O Espírito Santo Ele quer entrar na sua vida Por isso este momento Por favor Não abre seus olhos para nada Nada de especial Está acontecendo no campo material Mas no espiritual está sim Lembra que eu disse Que fechar os olhos Para você sentir a presença de Deus Esse exato momento agora Antes da gente... Isso, filho Aumente só o instrumental Só mais um pouco, filho Está uma delícia de ouvir Isso Faça a sua oração com Ele agora Esse é o momento final da Reunião Mas não vamos para casa debaixo da bênção do nosso amigo Amigo Espírito Santo Isso Peço para você repetir Porque você faz aquilo Eu vou mandar você Cada um deles agora Uns não oram Como eu oro a Deus Estão gritando Estão na casa Está tudo bem Está tudo bem O Espírito Santo está com você Esqueça o seu problema agora Está tudo bem Ele está falando comigo aqui Quem crê, diga amém Ele está dizendo assim Diga para mim, igreja Que está tudo bem Sim, Senhor Ele está dizendo assim Diga novamente Que está tudo bem Eu estou no controle Tenha calma Tenha calma Está tudo bem A mulher Surna Com o filho morto Foi perguntada pelo servo do profeta Está tudo bem contigo, mulher? E ela poderia dizer Meu filho está morto Mas ela disse Vai Tudo Bem Pastor estou sem força Está tudo bem Está tudo bem Ele vai te dar forças agora Por isso Não abra seus olhos para nada Pastor E se eu quiser ir até o altar Posso? A vontade Essa casa é tua Solte a canção, filho Porque o povo vai sentir agora A presença do Espírito Santo Se você quer renovar a sua aliança com Deus Eu quero, pastor Eu quero renovar a minha aliança Mas pastor Eu não vou até o altar Porque eu estou me sentindo fraco Não sei Mas eu quero renovar Pastor Eu estou sentindo um desejo De renovar a minha aliança Eu posso ir até o altar Eu aposto Você já deveria estar aqui Já deveria estar aqui Diante do altar de Deus Para renovar a sua aliança com Ele Eu quero olhar os seus problemas Oh, aleluia Oh, aleluia Abra seu coração Abra sua alma agora Oh, aleluia Quando enfrento um deserto Posso confiar Em saber que o Senhor está comigo Que o Senhor está comigo Oh, querido Abre teu coração E tem mais pessoas para vir para o altar Tem mais Oh, repara Chorecã 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 Santo monte De onde eu posso ver Golias Já não mais como um gigante Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Para os teus altares Sobre tuas asas Quero me esconder Em tua morada Viver Abra seu coração Queridos Abra seu coração, querida Deixa o Espírito Santo entrar agora Deixa Ele te dar força Deixa Ele te fortalecer Aleluia Em saber Aleluia Que o Senhor está comigo Em período de seca Em período de seca Posso confiar Pois Jesus É a fonte É a fonte É a fonte da vida Declare Leva-me, Senhor Para os teus santos montes Teus santos montes De onde eu posso ver Golias Já não mais como um gigante Leva-me, Senhor Para os teus altares Sobre tuas asas Quero me esconder Viver Em tua morada Viver Viver Leva-me, Senhor Para os teus santos montes De onde posso ver Por si Viver 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 Senhor. Deixa o Espírito Santo nesse momento tratar com você. Assuma diante de Deus todas as suas falhas. Fala para Deus as suas fraquezas agora. Diga para Ele, Espírito Santo. Eu não tenho nada para te oferecer, senão a minha vida. Senão a minha alma. Diga, Espírito Santo, eu quero a tua segurança. Mas eu não estou conseguindo sozinho, Pai. Eu não estou conseguindo sozinho, Senhor. Fale com Ele. Esse é o momento de sermos sinceros com Ele. Porque a gente consegue transparecer uma aparência de super-homem, de super-mulher. Para qualquer um, menos para Deus. Menos para Deus. Deus, Ele conhece a criança em você. Seus medos. Seus inquietações. Aonde você estiver aí, no seu lugarzinho. Mesmo você que não veio aqui na frente. Como essas pessoas vieram. Você pode sentir a presença de Deus. Sinta a presença do Pai agora. Diga para Deus. Deus me leva para os teus santos montes. Porque de lá eu quero ver meus gigantes. Mas não mais como gigantes. Leva-me para os teus altars. É deixando Deus tratar com você que algo acontece. E chegou a hora, filho. Chegou a hora, filha. De você colocar a sua vida no altar de Deus. Eu não sei o que trazem essas pessoas aqui à frente. Eu não sei a necessidade. Talvez te pedi... Talvez te pedi graça. Eu queria que vocês dois colocassem a mão em cima da outra nesse altar. Coloca a sua, filho. Foi Jesus que trouxe vocês aqui até o altar. A aliança está sendo fortificada agora. Deus está me dizendo que está renovando a aliança entre vocês dois. Não é só a aliança dele com vocês, Deus e servos. Mas a aliança entre vocês, esposa e esposa. A aliança está sendo renovada. A inveja é grande, sabe? O desejo de quebrar esta aliança é terrível. Mas alguém se confundem porque pensam que vocês não estão protegidos. É julgado pela aparência. Mas vocês estão guardados e protegidos. Aleluia! Aleluia! Recebam a proteção de Deus para o casamento de vocês. Recebam sabedoria. Que o amor aumente e que a paixão aumente e que o desejo aumente. Como se fossem os primeiros dias. Hoje Deus trouxe vocês até esse altar para renovar a aliança de vocês. E sabe por que isso acontece com esse casal? É porque eles colocaram a vida deles no altar de Deus. Eles foram ensinados a usar a fé no altar. Porque a religiosidade não protege, não faz nada. Mas a verdadeira vida com Deus protege. Então mais uma vez, se não é te pedir muito, levanta a tua mão direita em direção a este altar agora. Direcione a mesa para o altar. Direcione estas mãos. Vote a canção, filhinho, para mim, por favor. Dirija as tuas mãos para este altar. Estamos a minutos do encerramento desta reunião. Estamos a minutos do terno deste culto. Mas eu peço uma vez mais para que os teus filhos... Entendam-se para este altar. Para que saia deste altar. Tem pão, tem óleo, tem vinho e tem água enterrada aqui. O suco da uva representando o vinho da alegria. O óleo representando a tonção. A água representando a pureza do altar. O pão representando o alimento que sai deste altar. E a tua palavra representando a força. A unção, a graça e o renovo. E eu me orgulho em dizer, meu Pai. Que este altar não tem lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro. Este altar não tem mentira, não tem construção. Por isso que este altar é a verdadeira essência de Deus aqui na igreja. Então, se é verdade que esta essência saia e atinja cada uma destas pessoas. Que estão com as mãos estendidas para este altar agora. Então, igreja viva, receba deste altar agora. Receba agora deste altar a força, graça, ânimo para continuar a pastora. Mas eu estou muito fraco, estou muito fraca. E ele diz esta noite, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele diz para vocês, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Se você pode, por alguns segundos, glorifique a ele, igreja. Exalte a ele. Diga que ele é maravilhoso. Pelo menos por 30 segundos, solte a sua voz. Para verbalizar que seu Deus é grande. Que seu Deus é maravilhoso. Orelês tamboraram lhe�. Agora ele diz. Diga que ele é lindo. Diga que ele é maravilhoso. A fonte da vida. Olho... Aumente filho... Para o Deus. Já estamos terminando. Vamos para casa... Mas sejam renovados. Sejam cheios da graça e do poder de Deus Leva-me, Senhor Para os teus altares Sejam com as asas quero me esconder Em tua morada viver Leva-me, Senhor Para o teu santo monte De onde posso vergonha Já não mais como um gigante Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Para os teus filhos em paz Protege eles de todo o mal De todo o perigo, da bala perdida Do assaltante, do homo sanguinário Protege os bens dele, a casa, carro, moto Protege o casamento deles, a vida deles Ó Deus, leva os teus filhos debaixo de santa paz Debaixo da santa alegria Ó meu Deus, que esse altar, Senhor Jesus Traga respostas Para os dilemas de cada uma dessas pessoas Mas eu já creio que eles sairão daqui, meu Pai Ainda mais tocado pelo teu Espírito Cheio da tua glória Da tua presença A igreja, por gentileza Ore comigo, Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Isso Aleluia Oh Deus Mas livra-nos do mal Amém Queridos, escuta isso com seus olhos fechados Até mesmo o Pai Nosso Você tem que entender o Pai Nosso Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele que tem nos ofendido Então pra você receber perdão Você tem que perdoar também assim como você perdoa Assim como você recebe perdão de Deus Libera perdão Tem também as quatro pessoas que aqui estão neste lugar E que precisa liberar perdão Duas já tem sentido isso E é através do perdão que Deus vai fazer coisas grandes O perdão Ele liberta, Ele transforma Eu sinto a presença dele aqui, amados Eu vou aleluia Libere perdão agora Diga eu perdoo Pense naquela pessoa, diga eu perdoo Eu perdo Deus, eu perdoo Perdoa também, perdoa Perdoa Isso também Deus vai mostrar a vocês agora Assim como está fazendo comigo Está vindo pessoas na minha mente aqui Que eu não estou entendendo Mas eu estou dizendo eu perdoa também Consequentemente por trás falam bastante Mas Deus está me mostrando Estou liberando o perdão Acontece com você agora A tua mente se transforma agora Em um grande telão E pessoas Vai passando na tua mente agora Enquanto as pessoas É passando agora na tua mente Vai dizendo eu perdoa Eu perdoa Eu perdoa também este Esse também Eu perdoa Ah, este aí está perdoado Eu perdoa Eu perdoa também O céu é calado Levanta a sua mão direita aos céus E diga comigo Espírito Santo Espírito Santo O meu coração Não é morada Do ódio Do rancor Da raiva O meu coração É morada Da bondade Do amor Da paz E do Espírito Santo Diga Espírito Santo Leva a minha voz No campo espiritual Porque eu declaro Diga bem forte Eu perdoo Mais uma vez Eu perdoo Em nome de Jesus O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça Respandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Diga amém O Senhor sobre ti Levanta o seu rosto E te dê a paz Diga amém Que caia sobre vós O ovalho dos céus As riquezas da terra Com muita fartura De pão E alegria Diga amém Que sejas próspero Em todos os teus caminhos E que sejas grande entre os homens Diga amém Que sejam abençoados Todos aqueles que te abençoarem E abençoados Todos aqueles que te amaldiçoarem Diga amém E que nunca falte o óleo Da alegria Sobre as nossas cabeças Diga amém Quem se foi O meu grande herói Meu grande herói Não tinha cavalo branco Armadura Vendo sem